Música Dr. Galen pediu pra gente encontrar com ele e as crianças no Aras dele. O Dr. Galen é um terapeuta que eu e o Trent consultamos pra nos ajudar a lidar com os nossos desafios de criar os filhos. E ele sugeriu que levássemos a família toda pra uma sessão prática pra ver como nós trabalhamos juntos e como vamos trabalhar com os cavalos. Isso é lama ou cocô? Tá bom, aquilo ali é cocô. Quando meus pais disseram que a gente ia fazer terapia com os cavalos hoje, eu achei que era zoeira. Eu nunca tinha ouvido falar disso na vida. Já mexi em cavalos, mas só precisei alimentar, montar e dar banho neles. Não fazer uma sessão de terapia. Olha ele aí. Podem entrar. Essa terapia vai servir pra me ajudar a ver a dinâmica da família Johnston. É fácil entrar no consultório de um terapeuta e responder perguntas. Quando tiramos as pessoas da zona de conforto, é que vemos quem elas realmente são. Essa aqui é a Priscila. Ela vai me ajudar com os cavalos hoje. Vamos jogar um jogo. O nome do jogo é Bilhar Equino. Não temos bolas de bilhar, mas temos cavalos. E o objetivo é levar o cavalo pra aquele canto ali. Então, cada um de vocês vai ter direito a uma jogada. Não tô entendendo nada. Quando o cavalo entrar no cantinho, vocês podem desmontar o espaço e usar os canos da maneira que quiserem. Todos vocês vão ficar entre esses baldes. Exceto a pessoa jogando. Ela pode sair dessa área. A única pessoa que pode falar é a pessoa que estiver jogando. Não pode encostar no cavalo. Eram muitas regras pra absorver e processar. Se quebrarem as regras, haverá uma consequência. Eu quero que a família decida qual vai ser a consequência. Prontos? Juntem-se. Vai. A gente vai ter que pegar o cocô com as mãos. Não. Isso é horrível. Duas voltas em torno do curral. Melhor. Beleza. Que volte todo mundo concordou. Tá bom. Qual é a consequência? Ah, duas voltas. Ah, nossa. Vocês pegaram pesado. Pronto, Trent. Pronto? Vai. Tá bom. Você tem 20 segundos. Eu não quero andar atrás deles. Tá bom. Tempo. Ana, sua vez. Vai. Vem, cavalinha. Vem, vem, vem. Vem. Rápido. Vem. Vem, corre. Foi tudo meio frustrante. As coisas não estavam dando nada certo. Você tá tentando levar ele pra lá? Tá bom. Meu plano pra fazer o cavalo se mover era chamar ele como se fosse um cachorro. Vem, cavalinho. Vem. O Alex tá dando terra pro cavalo. Não, eu tô tentando subornar ele pra ele vir pra cá. Você vai subornar, entende? E não deu certo. Porque não era um cachorro. Tentamos levar o cavalo pro canto e não deu certo. Aqueles cavalos não estavam cooperando nem um pouco. Ou eles não gostam de pessoas pequenas, ou eles são surdos, ou eles... Ou não. Que tal a gente assumir a responsabilidade? A gente... A gente não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer lá. Vem cá. Vem. Tempo. Tá bom. Vamos parar um minuto. Vem aqui, Elizabeth. Eu vou repetir as regras de novo. Prontos? Todo mundo tem que ficar entre os baldes. Só uma pessoa joga de cada vez e só essa pessoa pode falar. Façam uma reunião em família. Vou dar dois minutos a vocês. Tá legal. A gente deixou passar alguma coisa. A gente tem que ficar entre os baldes. Entre os baldes, mas dá pra mover. Desde que a gente fique entre os baldes. Verdade. Vamos lá. A gente tem que formar um muro. A gente tem que encurralar eles. A gente só tem um jogador. É. Então talvez o jogador fique perto dos canos e daí nós nos movemos. Guiamos eles. Tá bom. Vamos tentar, sim. Eu vou até o cavalo. Você vai pra lá? Vocês se movam em linha. Pronto. Vai. Vai. Dá a volta na Ana. Ana, vai pra lá. Ai, a gente não pode falar. Usa o balde. Ele deve achar que tem alguma coisa no balde. Faltam 15 segundos. Elizabeth. Vai, 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 vai. Ponto. Passou pelo carro. Ponto. Muito bem. Muito bem. O que fizeram de diferente? Trabalhamos em equipe. Ah, trabalharam em equipe? Fizemos juntos. Desculpa, mas vocês violaram uma regra. Nós falamos. Vocês falaram. É, eu percebi. Então, administre a consequência da família. Vocês decidiram. Vai. Tá, todo mundo dá uma volta. Quer dizer, duas. Ai, não dá pra correr. Nessa terra? Eu acho que quando decidimos a consequência, todos nós pensamos que não seria tão difícil. Vamos conseguir colocar um cavalo naquele espaço enorme. Então, não estávamos preocupados com o fato de talvez termos que correr duas voltas por ter quebrado as regras. Quem escolheu duas voltas? Tô muito brava. Cadê a mamãe? É verão, então está muito quente na Georgia. E é sempre um desafio tentar encontrar atividades diferentes para a família toda em algum lugar que tenha ar-condicionado. Então, eu achei que seria legal para a gente fazer uma aula de cerâmica. A gente tenta encontrar coisas que algum membro da família gosta e que podemos fazer todos juntos. E a aula de cerâmica é uma dessas coisas. É claro que a Elizabeth gosta de artesanato e adora todos os tipos de arte. Então, uma aula assim é bem a cara dela e a gente vai gostar. O John fez uma demonstração de uns 10 minutos. E parecia bem fácil de fazer. Ele consegue fazer aquilo sem nenhuma dificuldade. Mas, ele também tem 20 anos de experiência. Então, eu tive a impressão de que iria ser muito mais difícil do que ele fez parecer. Tem mais um paninho aí? Tenho. A gente pode dividir esse se você quiser. Esse já está surto. Certo. Bom. Ah, isso mesmo. Quando você gira a roda, você vai... Não, você tem que fazer desse lado. É. Apertando assim. É. Empurra com força. Empurra com força. E aí achata e... Depois... E foi nessa hora que eu percebi que é muito mais difícil do que ele fez parecer. Porque a argila do nada faz bom, 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 bom. É, é mais difícil do que parece. É, mas escuta. As menores pessoas do mundo já fizeram as maiores peças do mundo. Você está no caminho certo. Eu já dei aulas de cerâmica para duas pessoas pequenas. E normalmente a dificuldade é colocar o banco alto o bastante para a cintura ficar nivelada. E eu acho que quase qualquer um pode aprender. Só depende da dedicação, do tempo e do professor. E das pessoas serem pacientes o bastante para não desistirem. Olha como está ficando a minha mão. Eu não gostei de mexer com argila porque grudou em tudo. Grudou nas minhas mãos e depois grudou nas minhas roupas. Então, eu não gostei. Nossa, mas que legal. Olha que ele está ficando bom. Não, você precisa pressionar. Tá legal, eu tô. Você tem que pressionar um pouco mais. Ai, cansei. Não sei o que fazer. Ficou bom. É frustrante mexer com argila porque até dá para fazer a tigela. Mas aí tem mais alguns passos e quando você coloca a mão, estraga tudo. E tem que começar tudo de novo. Isso aconteceu comigo umas três vezes. E eu fazia uma tigela bonitinha e aí quando eu ia colocar a mão, eu estragava tudo. Não, não. Pressione mais de cima. Que engraçado. Olha só. Alex, você tem que ver isso. O quê? Olha o que ela fez. Eu acho que é alguma coisa. Ela fez um castiçal. É. Ela fez uma salsicha. Por que você falou isso? Parecia uma coisa estranha. Ela segurou, aí quebrou. Então, ela segurou com força e aí ficou parecendo um cocô também. Mas ele... Eu fiz uma salsicha. Parecia um cocô ou uma salsicha. É. Eu devia ter feito um cocô ou uma salsicha. Isso aí. Ah, ele vai... Não, não vai. Ah, parece um bambolê. Parece. Parece que tá com um bambolê. É claro que o papai tem que ser romântico em qualquer chance que ele tiver. Então, eu pensei no filme Ghost do Outro Lado da Vida com a Demi Moore e o Patrick Schweiss. A gente pode fazer assim. Eu fico do seu lado e... Eles ficam provocantes e sujos de argila e... E... Meleca e tudo mais. E tipo, a música dos Righteous Brothers. Nossa, isso é tão romântico. Meleca. Ah, meleca e argila. Tipo, uma sopa melequenta. Ai, meu Deus. Cala a boca. É sério. E tinha a música dos Righteous Brothers. E aí eu... Ah... Tá tudo muito bonito. Mas os seus braços não são longos. Os seus braços não conseguem me envolver e mexer na argila. Os seus braços são muito curtos. Ah. A gente pode fazer a dama e o vagabundo com o espaguete. Olha isso. Meu Deus. Eca. Olha só. Ela não comeu macarrão. Não. A gente não pode fazer a cena do Ghost. Eu não sou dama nem vagabundo. Espero que você também não seja. Quer dizer, você é dama. Eu posso ser os dois. Ah, olha isso. Ficou bem cilíndrico. Olha isso. Um vaso longo. A Emma é muito boa. Tipo, ela fez uma tigela e uma xícara. Mas eu acho... Eu acho que eu fiz uma tigela muito boa. Ah, meu Deus. Esse ficou ótimo. Volta com ele. Ele falou, uau, isso é bem profissional. E eu respondi, ah, obrigado. A minha tigela ficou um pouco diferente. Ela não ficou muito simétrica. Mas eu gostei de como ela ficou. Seu copo ficou com a borda grossa. É um copinho de bebê. A minha tigela ficou bem pequenininha. Ficou grosseira e resistente. Igualzinha a mim. Pequena, grosseira, resistente e nada perfeito. Então, todos conseguiram fazer uma peça nessa aula. Foi uma aula bem curtinha. E, normalmente, demoraríamos semanas para aprender a bater a artila. Nota-se. Isso, sabe.